Fala galera do meu canal do Equilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake Parimos Nesta bela parte Capítulo 8 Ou 7, acho que é 8 É, tá cortando Isso que dá, né? Usar Aparelho da Tim, né? Chip da Tim Enfim, pega o besouro aqui Peixinho aqui dando mole Vai pegando os peixinhos aí Eles Reaparecem a cada capítulo, tá? Ah Paulo, mas eu tô cheio de vida, pega pra vender Seja um cara, né? Acima da média, né? Faça o empreendimento Beleza Bom A gente vende essa joia Pro mano, eu gosto de vender o besouro, tá galera? É isso que eu tô falando É, vamos E eu vou Continuar opondo minha pistolinha Experimente essa carga E Sobrou nada, hein? Eu tenho facas? Tenho facas Vamos vender aqui os peixão Obrigado Acho que o peixe... É É, acho que tá bom Tá tranquilo Ah, sobrou dinheiro Dá pra melhorar a faca? Não Vou vender os dois peixes, então Vender os dois peixes É um prazer negociar com você Obrigado Uma faca A gente vai precisar da faca agora Beleza? Então Partiu Next chapter Seguinte, aqui o negócio vai ficar doido, hein? Tem uma ordem bem específica pra gente matar os ganados aqui Pra tudo dar certo Beleza? Então, primeira coisa Primeira coisa Vai ter o ganado ali com a cabeça abaixada Pau nele Garante que ele vai morrer Aqui do lado tem Um ganado dando sopa Atira ali Naquele rolê Vai ter um careca aqui dando sopa também E a gente vai fazer no stealth Essa parte Vai indo Não quebra esse caixote aqui Vai na maciota Passa na moralzinha Vai ter uma ganada safada aqui Equipar outra Pra não gastar essa daqui Porque essa daqui é importante Mata essa daqui Vai ter mais algumas ali O Bodão não pode te ver, tá? É o mais importante O Bodão não te ver Seguinte, agora espera Vai ter um que tá lá no fundo A gente precisa pegar ele na volta, né? Ele tá moscando ali Seguinte Eu esqueci de matar o careca ali do fundo, velho Esqueci de matar ele Então A gente vai jogar uma Flash aqui E mata o Bodão Ele é muito resistente Mata ele Tá sossegado Deu Molinho Atira nesse galão, tá? Esse galão aqui Vai mudar toda a diferença Vai mudar toda a diferença do jogo Enfim Se sobrou algum Vai atraindo pra cá Tem, tem um Vem Perfeito Vai contornando Opa O joelho tem que mamar Fica perto já pra finalizar Tá, não vai nascer plaga E aí? Derrubo o cabaré aqui GG Então Eu esqueci da ordem Estouro o barril E mato o cara que tá atrás do Bodão Na Sniper Lá da onde a gente tava Que aí vai dar tudo certo Derruba aquele lustre ali também Mas assim O que eu gastei a mais aqui Foi Foi Flash E, mano Sinceramente Nem muda muito, tá? Nem muda muito Porque a gente tem munição G a rodo, né? A gente gastou no máximo Foi uma pólvora a mais Munição G Tá de boa A gente ia economizar mais bala ali no caso Mas tá tranquilo Abre aqui Diz que dá esquerda Cara, eu tinha que Eu tinha que treinar o capítulo todo Em outro save Pra poder lembrar de tudo, velho Acabo esquecendo algumas coisas importantes Fazem toda a diferença Déficit de atenção É uma coisa triste Eu não esperava mesmo Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Nem eu Pega as peças aqui Relógio Isso aqui a gente vai deixar pra depois, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora A gente vai pegar uma chave daqui a pouco ali Mas usa a chave De forma Ah, peraí Isso aqui vai pra cá Isso aqui vai aqui E isso aqui vira Quase que... Ó, eu tinha 16 pólvoras Dava pra fabricar Mais uma pólvora eu fabricaria A munição de magno, né? E aqui vai introduzir a primeira plaga-aranha Que eu odeio Muito É uma das mais... É uma das mais chatas Só não é pior que a que come cabeça Com elas É 12, viu? 12 Ela vai cair do corpo do ganado Vocês foquem ela E já era Bom Aqui eu vou usar a roxa E uma amarela Vou vender aqui Bonitinho E vamos turbinar O rifle Na cadência Aqui a cadência Tá meio Meio triste No coco Tem bomba? Não tem Eu consigo fabricar Tá, então Pega uma flecha Fabrica pelo menos Não é uma flecha Vai vir um Mardito De um De uma plaga-aranha Lá no fundo Pra gente não ter muitos problemas Sabe? Porque não tem cão Caça com gato Olha lá A plaga morreu ali Morreu 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 a maioria A que tava ali Também morreu Que flash Que flash mais Oportuna, né? Flash boa Matou todas Perfeito Perfeito Não tenho o que reclamar Maravilhoso É o mundo ideal Às vezes eu faço Umas jogadas boas Mas até mais a pena Mata o Zé Da catapimba Aqui Estouro o outro Vai ter uma Que vai ficar ali No fundo Mata elas ali Fica aí, mano O garoto tá muito louco Aqui Calma aí Olha lá É foda As duas vêm pra cima Se você escolher uma Você vai tomar da outra E o ódio Que eu tenho Desse jogo Às vezes Quando ele faz isso Cara É muito injusto As duas vêm juntas Juntas O jogo fala Escolhe qual que você vai atirar É que naquele ângulo Não tinha como eu juntar as duas O ideal seria juntar as duas Num tiro só Mas não tinha Não tinha espaço Tá ligado Foda, né, mano Para que acontece Enfim Mata o Zé ali Ui Virou a bundinha Facadinha A gente desce E aqui tem um colar Colar adornado Eu vou guardar essa dourada Eu acho que eu vou precisar dela Logo, logo Pegar mais uma Joia Munição G Seguinte Aqui no fundo Regaça a cabeça do Zé aqui E aqui em cima Atira ali Ela vai tostar Vagapunda É que demora Para pegar fogo, né Não é instantâneo Então eu espero um pouquinho Espero ela tostar primeiro Aí depois Vocês vão para cima dela Ui Tá pedindo Tá querendo E não tá sabendo pedir Elos gigante aqui Seguinte Ele vai jogar a primeira pedra Espera um pouco Aí Foi Passou Desce aqui Na moralzinha Agachou aqui Só para não tomar Que esse negócio machuca Machuca E vai ter que se locomover para cá Para a gente ter um tempinho Para fazer o rolê acontecer Vai caminhar bastante Perfeito Nesse ângulo Ele não acerta a gente Nem a pau Ali fica um dos bonecos Do Salazar Para quem está buscando eles Vai cair aí Sniper Agachou Aqui vai ter um ganado Já corre por aqui Ô louco Pegou Velho Filha da mãe É bom de mira Critical hit Beleza Dá para acertar Vai ali Anda Não Tá de brincadeira Só quando vai gravar mesmo Só quando vai gravar Beleza Fui Boa Boa Matou os dois Maravilhoso Abre aqui Correu Deixa o Zé vir Ou não Acho que o Eu acho que esse ganado estava devendo É o gigante Alguma coisa Perfeito Sobe Aquela chave Aquela chave que a gente deixou Para cá Que a gente guardou Usem aqui Pega o besouro Aqui vai descer um ganado Ignora ele Não Tá de brincadeira Vai mano O que? Ô louco Eu tava atrás do bagulho Mano Mano Esse jogo Tá de sacanagem Com a minha cara Maluco Caraca Eu tava atrás Mano Putz É só quando você vai gravar Mano Nunca aconteceu isso Estou indignado Brasil Quem que vai pagar agora Meu 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 psicológico Quem que vai Me arrumar Me arrumar Minha cabeça Agora Ninguém Né E fico como Abalados Tá legal Trânsito liberado Brincadeira Vem velho As curas tão acabando Mas A gente tem Não precisa atirar Ali Bobeira As curas tão acabando Mas a gente tem Um pesqueiro Logo ali do lado Então a gente tá suave Eu também E aqui encerramos O nosso Capítulo Espero que vocês tenham certo Desse vídeo Comenta aí embaixo O que você achou Temos que eu até no próximo Um abraço E até mais Tchau